Olha o flango, olha as moteiras, olha que rolê louco, olha o jipe mais baixo do Brasil, tá maluco, olha esse aqui, o Fuka bombadão, aí, ô de tour, maluco, você tá maluco, chama, chama, olha lá, olha lá, o brabão, será que tá pega pro amarelão, bora roletar, olha aquela Harley coisa linda, velho, High Funtz, High Funtz, olha isso, zera, dá uma olhada nos botões, olha o tamanho do evento, galera, olha o tamanho do evento, a galera na pista se arregaçando, depois ele vai lá gravar uns vídeos, olha lá, 2.500, ah, cê tá maluco, José, cê tá doido, como que eu vim parar aqui, ah, leque, 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 olha isso, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, olha o rolezinho, olha o grafismo desse tanque, sustaço, mano, cê tá maluco, olha, Carlão, olha aquela ali, cê tá maluco, o bagulho é gigante, marca um carro, marca um carro, ass, cê tá maluco, que rolei, mano, que rolei, ui, essa branca, que louca, olha a ruga, vamos naquelas ali, olha a combinha lá, cabine dupla, ó, 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 que top, cê tá maluco, José, cê tá maluco, José, cê tá maluco, José, olha isso aqui, Carlão, que coisa menina, Harley Harley, né, fala nada, olha isso, customizada, muito louca, olha, cê tá maluco, Carlão, customizada, aí galera, merece um like ou não merece? cê tá maluco, 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 que que é isso, cara? não, essa moto roubou a cena, hein, velho, estilo clássico, com esportivo, tudo junto, misturado, é isso aí, galera, salve, salve, galera, salve, 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 Estamos aqui com a produção do evento ZIC